A Zero Zero Nation vem de lato, taquinho, coldzeira do mal e ele, NQZ! Para, vamos ao hino na... Brasil! Aqui vazou até o hino. Brasil! E a nove seta vem de Buda, DGT, Davideus, Maxi Frye! Cara, aqui a lei do ex tá pesadona, viu, Nac? Porque, é, a gente não tem, né? É, então... Ela se anula... Mas, é, então... No outro jogo, o Try meio que anulou tudo, velho. Esses dois times jogaram, né, recentemente aí, pelo Qualify da EM Brasil. E olha que vai sobrar... Tô sentindo que vai sobrar um Try contra NQZ aí nesse round, Gal. Opa! Foi, foi dois a um pra não ser, e aí tá aí. Try, tô falando. E aí o cara fala, pô, vou soltar... Um cara é scout e o outro já chama na scout também. É! Tá ligado? Tem tempo! Tá confiante porque, mano, matou no... No Pug. Rola! Ó! Ó! Caramba! Caramba, mano! Do mal, velho! Do mal! Como ele não matou outra ali, zerou, velho! A Eagle, ela é dura, né, velho? A Eagle, ela... Mano, ela é arma... Eu acho que a Eagle é arma... 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 Aí, ó... Pichou, aí, aí, ó... Apalala! Caramba! Aí, aí, aí... Aí é que... Aí é que... Fala, galera! Tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa Comunidade Ale Artes, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá! É nóis, guys! Não, cara! Agora, por favor! Aqui nesse vídeo ele vai entrar. Evite! Aqui nesse vídeo eu tenho que conhecer um R JONP. Olha lá, 3x4. Tem smoke. Pô, eu jogo o fango. É, mas tem que ter a R lá. O problema é... O problema é esse aí, ó. Nossa. É, é. O problema. Então, mais um... É que é duro, né? O que é plano de jogo e o que é protocolo, né? Ah, é. É exato. É isso, né? Sexto round, 1 minuto e 35. 0, 0, 0, 9z5, velho. 1, beleza. Nossa, o Taco pediu o pezinho. Acostou a kill. Tá esperando, né? Esperou ali a trade, a trade não veio. Consegue as duas kills. Aí o Taquinho, Taquinho, mano. Tá aqui, ele tá jogando o Fee novo. Opa. Pode se esperar, velho. O T4 tá ali com o Max. Eles vêm pra esse bombe B. O Fee em golzinho. Mal. Rasgou. Beleza, 5x1. Obrigado. Foi, por favor. Foi, por favor. Foi o Vespa. Xzinho. Tá hora também, né? Tem que ser, né? É, então. É, agora, mano, 10 e 36, pô. Ó, aqui onde eu moro tem bastante coisa. Mas 10 e 36 já é hip, velho. Depois das 10, já começa a miar, velho. O que não é hambúrguer e pizza, tá ligado? Não tá certo ou errado, velho. Vamos ter que acreditar como correto mesmo. Então, é uma afirmação, velho. Tá, vi. Olha o NKZ. Olha lá. Ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Eles vão girar, mano. Mas se soltar, se soltar e se... Eu vou te explicar. Ou criar o jogo ao redor dele. É. Mais. Mais. Ó. NKZ. Tá com a C4. Aham. E ele viu. Só que ele foi... Nossa, ele jogou muito. Ele joga muito, velho. Independente aqui, se ganhar uma perdeira, ele jogou muito, velho. Vai correr. Corre dele. Vai correr. Corre dele. Parou, correu. É, mas aí ele cometeu um rolê no X1, que é o rolê de não deixar esse cara sair com a bomba. Mas já gosto que ele venha pra cá. Começou difícil, mano. É, então. Mas agora tá mais difícil, concorda? Sim, sim. É, você... O píncio que ele pegou ali pro tiro, né? É, você vai do difícil pro mais difícil. Militar de algo. Nooooooooooooh. Nooooooooh. No outro dia eu tava vendo a resenha do Lucas com o Michel lá pra Albon, velho. No fim, às vezes é... O Lucas é muito engraçado, velho. Ele é. Os dois, né? Mas é que você também, né? Tá no descanso aí, no tempo livre aí também. Às vezes tá de boa só querendo assistir um CSzinho aí já... É, já tem viagem já já também, hein? Hoje é day off, o bitão liberou. Hoje é day off? Hoje é day off. Mas já jogou, né? Jogou campeonato. Tá. O bicho ele mete essas. Aí chega o dia da viagem. Hoje é day off, hein, rapaziada. Mas ainda tem treino. Graças a Deus, né? Eu tava entrando com o VPN, pô. Aí, aí... Aí não tava dando. Tava VPN, né? Deu uns problemas. Esse VPN não é vírus, não? Como assim? Não sei, não sei. Tá ajudando. Que seja, né? Que seja um vírus bom pra nós. Mas tá... Como é que a galera chegou aqui? Deixa eu falar pra eles que todos nós tem. É, dá um toque. Vai vazar aí. O 9z perdeu o eco? Não. Não, não. Deu o eco? Esse é o último round. Não, mas sim. O que eu tava falando que a 9z não tinha cometido nenhuma atrocidade. O pessoal falou que o 9z perdeu um eco? Eu não... Acho que eu não lembro, não. Ah, 0-0. Ah, 0-0. É, então, é. 9-6, né? Aí é meio isso. É, escolheram o TR e mandaram bem. O TR tá um pouco... Tá mais balanceado, mas a Nubis também tá bem TR, velho. Anciente e a Nubis eu acho que tá quase a mesma proporção, sabia, velho? Aí o Mirage... Eu brigo outro time a ficar entrando nos bombes, tipo, com vantagem, né? É que o TR na Nubis também tem isso. Tipo, você faz um saldinho do CT, você fica mais confortável de ficar indo de TR. Os bombes fracos, usar mais o tempo, você usa mais... Os caras não ficam muito pacientes, sabe? Os caras ficam... Ah, mano, vai ser aqui, vai ser A. E aí você faz um fakezinho A, entra B, os caras já estão todos rodando em choque da... Tem separadinha também de TR, mano. Nesses mapas assim. Você que é o pistol. Enfim... É, esse round vai decidir bastante aí com os dois times, velho. Ué. Caramba. Quatro de HP. Tirou nada ainda. Beleza. Nossa, beleza. Lato. Os caras ficam paradinho na smoke ali. Legal. Que beleza, roundão. Aí. Foi mais tranquilo esse round do que... E vocês comprou e deu certo. Deu certo, deu certo. Era pra mim comprar um Atec9 ali, sem colégio. Essas coisas tem que acontecer. Tá vendo como o brasileiro é sonhador, velho? Vale explodir. Tem aquele papo que a gente falou, né, galera? É, tô falando. Da cara tira. Aí você já... Aí, pita, aí você já pegou. Você viu? É o jogador de FIFA jogando contra a probabilidade, né? É, exatamente, velho. Exatamente. Caramba, o Lato rasgou, hein? 3 dados, foi 3 dados. Entraram bem no bomba ali. O Try com 8 de HP indo pra cima. Ele não tinha que nem estar sonhando nesse round, velho. Ele sonha. Sonha. Ele sonha. O argentino sonha. Campeão da Copa, né? Como é que não vai sonhar? Ele sabe que eles estão zerados também, ó. Provavelmente, né? Tá no varado certinho. Já viu que tá varado, né? Aí. Parou. É isso. Eu vou com esse pensamento. Eu vou com esse meta aí. É, todo mundo é o Call, velho. Ele pode até ganhar, mas vai ser duro. E o Call é bom pra caramba, velho. É isso. Essa aqui é real, velho. E é real, velho. É real. A Call tá jogando bem também, velho. Tá jogando muito, velho. Tá, pô. Tá jogando muito, velho. Porra. Vai girar ainda, ó. E o Taco conseguiu aí o Lurker que tá indo no outro bomb. E os caras giraram aí, velho. O Taco só não pode. Já tá bom onde ele chegou, ó. Se ele quiser ficar aí, vai dar bom. Se ele quiser ir. Se ele quiser ir, ele vai dar. Colocando as Scope ali. Mano, quase que ele foi pra achar mais do que ele queria, né? Foi bom, no fim das contas. Foi bom. Se ele quiser girar pro meio, agora pra derrotação. Aqui, aqui o jogador de FIFA guardava, né, Gal? É, então. Não, velho. É duro, velho. Porque se parar pra entrar, ó. Olha lá. Na probabilidade mesmo, tava muito difícil esse round. Pra 0-0? Ah, é. Pra 9z tá difícil. Ah, não. Pra 10z. Mano, eles tão sonhando esse tempo todo. Ó o Jacaré aí. Salve, Jacaré. Salve, Michel. Salve, BT. Fala, Jaca. Beleza, Rui? Beleza demais. E se vocês não... É mordida. E se vocês não morder, eles vão cheirar esse rabo até o final do jogo, velho. Porque eles vão nesse 3x4, 3x3, eles vão ganhar esse round e eles vão todos os outros e vão ganhar, velho. É, o problema é deixar cheirar e... É, agora, se no primeiro 3x3 que rola na partida, o cara vem e perde, ele não vai mais, velho. Isso daí já tá comprovado, velho. Aí para de cheirar. Para de cheirar, porque ele tomou uma mordida. É, 55. A gente tá bem estudada também. Ah, os caras tão calmo. Tá rolando até um pezinho no meio. Ô, Jacaré, tu quer quantos do Pix agora na tua Dragon Lore? É verdade. Tô louco. Que é isso, BT? Pix? Você tá querendo uma assim? Agora, eu quero sair e tá fã de valores. Mano, essa Dragon Lore não vem, né? É, sabia. É, imagina, imagina também. Essa Dragon Lore do Henrique, eu acho ela muito louca. Se um dia você quiser vender ela, é possível. Não, ué, mas como assim tu vai atravessar as outras? Não! Eu posso emprestar, se tiver outra, e você jogar um pouco com ela, entendeu? Não tem que ter uma zica aí, viu, velho? Nossa, vai... O presente não se vende, né, filho? É, eu posso emprestar pra me jogar com outro e depois eu pegar de volta, porque... Vai dar uma zica isso daí, velho. Já não, tá pedindo. O NAC já me emprestou já uma soquinha. Tá com crédito, pô. Eu quero ter uma Dragon Lore aí, gente, um dia, velho. Tá ligado? Porque a tua, ela é bonitinha, ela é ajeitada, velho. Ai, o Tuto é hoje. Ela matou só em campeonato, acho que mais de 100 mil, 100 mil pro Nexus, assim. Só em campeonato, tá, Gal? Não, eu conto. Eu tinha contado, eu contei pelo menos a 70 mil desses daí. Em campeonato também, né? É, em campeonato. Tá aí. Eu tô aqui pra não deixar você mentir. E o Fer, ele, inclusive, tava aqui falando que era a sua mesmo, velho. Ah, eu fiquei até triste agora, porque o BT falou da AW. Aqui os caras vão guardar uma belo round das 0x0. O BT falou da AW, Benrique. Estão entrando bem, mano. E tinha duas AWs que eu sempre paguei pau. Que eu falei assim, pô, mano, essas AWs aí se um dia quer a sua, Jacaré, né? Mas tem uma AW, Dragon Lore, que é maravilhosa, que é uma do Arte, velho. E aí, quando veio essa conversa agora, eu fiquei pensando, caralho, faz tempo que eu não vejo o Arte jogar com ela. Eu entrei na Steam do Arte, não tá com ele, velho. Será que ele vendeu, velho? Ele tinha uma Dragon Lore que tinha um adesivo dele e tinha no scopezinho um... Dourado? Dourado. Aquela AWP é muito bonita, velho. O sticker dele também é bem louco, né? É, aquela AWP do Arte pra mim, mas que... Ela é a sua, assim, de AWP Dragon Lore do Competitivo. Tipo, é muito bom, velho. É, tá bem TR também. Não é? Tá TR. É economia também, você vai quebrando a economia ali, o TR vai rendendo, vai girando. Nossa, o TR tá dando umas balas de jogo, velho. Ele tá, velho. É outra. Beleza. Jogar e sacar fora aí. Ó, o Boltz aí, tá aí também, aí, ó. Eu vou salhar. Nossa, não... Nossa, tem 30 segundos, velho. Eles vão cortar Smoke? Eles não vão cortar Smoke? Ó, o Davideus. Pra ele matar dois aí, é... É duas balas. Mas será? Aí. Só que tá chegando. É, espera uma Smoke e enfrenta mais dois, ó. Aí. Beleza, Cold. Era essa aqui, o que buscou do que o Cold foi a do round. Inclusive, agora tem, né? As roupas do Keota, não tem? Tem, pô. Eu vi várias fotos já. Moletom, camisa. Onde que compra? Acesse já que é outra ponto com. O cartão não passou, velho. Agora tá tudo certo. Tem no Insta também, viu? Acesse já que é outra ponto com. Não, é que é outra ponto com. É que eu fiz o merchan, entendeu, Gal? Mas é que é outra ponto com. Lançou a coleção, acho que é a coleção branca agora. Lucas lançou a coleção branca agora. Lançou uma nova já? Mas tinha acabado de dançar? Então, mas antes tinha só as camisetas pretas, eu acho, e os moletons. Aí ele lançou a camisa branca. O nome Z, velho. Tá valendo tudo, Vidal. Tá, velho. Salguezinha é boa, você tem dinheiro pra comprar ela, velho. Eita, aqui até é drama, aqui é drama. Não é feio guardar, viu, velho. Aí, ó. Esse round aí... Aqui não vai fazer. E guardar a gente tem a grana ainda, né? É, então. Não, se guardar ainda tem, velho. Dois, dois, três, ainda tem. Porque o coelteira meio que droparia, né? Aí, ó. Sim. É, agora... Agora... Vai saber agora o que que vai... Agora é uma meia compra, é. Vai ser um semizinho, Gal. Vai ser um semizinho. Talvez um alp hero com a semizinho, sabe? Jogar uma alp na mão do NQZ. Tech Nines, coletes, bombas. E aí, você dá a dúvida no cara que tá de CT no meio, ó. O zero já girou lá pro meio, pra dar um queirzinho. E aí, você executou na ponta e pega dois caras, entendeu? É. Tá certo? Tá certo. Sim, sim, sim. Mas eu dou 5x2, né? Isso. Ou 4x1, né? Porra, aqui, ó. 4x1. B, 21, 4x1. Aí. 4x3, bomba plantada. Agora, a 0x0 tem que aproveitar, velho. É pra fechar, fechar. Aqui é pra fechar, ó. Aqui deu, deu Brasil. Que beleza. Pô, tamo a um mapa aí com a 0x0, hein? 16x13, Tigrão, um mapa, velho. É do ouro, hein? Começou. Começou. Vamos falar sobre o jogo agora. E eu fui. Beijo, galera. Valeu, garotinho. Onde ele? Nossa, o Timon já vai começar também. Então, não adiantou nada. O Twitch vai começar também da Timon, velho. Ficar de olho nos dois jogos, né? Esse campeonato aqui vai até as altas horas. Aí sobra o jogo da Timon pra nós assistir. Cara, teve um dia que acabou o jogo e a gente quase nem falou tchau um pro outro, velho. A Timon perdeu, a gente... Agora, mano, seria uma sinalização. Seria lindo, velho, o Team One eliminar esse G, tá ligado? Seria, cara, muito da hora. Seria legal. Tipo assim, tu tem três times, irmão. Tu tem três times, irmão. Aí só um teu pode jogar o Major. E aí, esse time nem vai pro RMR. Caralho, isso é forte, mano. Nossa, é verdade. Caralho, velho. Mas a gente vai empurrar esse último. Causa, né? Reflita, tá ligado? Tu tem três. Nenhum vai. Nem pro RMR. Imagina o George que jogou o outro RMR. Verdade. E agora tá no segundo EG. Mas o George não tá nem nesse. Alguém tem 500... Alguém tem 50 pra eu apostar no EG pra devolver o dinheiro do BT depois? Eu acho que tá valendo esse Tione. É porque o EG não tá pagando muito bem, não, velho. É? O EG tá pagando pouco. O Tione tava tipo 3 pra 1, tá ligado? Tipo isso que eu vi. O EG tava tipo 1 e 30. Ah, como tá atirando forte, velho? Caramba. É de média distância. Longa distância. Meia distância. A cult com o ping baixo tá no meta, viu? Os caras tão usando muito. Eu não consigo jogar com essa cult. Economia também. Olha aí, NQZ, velho. NQZ tá deslizando. Eita. Não pode aqui. Não pode aqui. É o proibido, né? Proibidão. E aqui, é... Cheira o rabo? Ou como é que é aqui esse round, Gal? Esse round, eles cheiram o rabo. Eles vão vir cheirar, né? Você tem que vir cheirar. Você tem que vir cheirar. E daí vai ser decidido o resto do jogo inteiro. Olha lá. Começou a cheirada. Aí. O Max, você viu que ele não tava pensando que o rabo dele ia ser cheirado? Você viu como ele tava? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? E a partir de agora, você abre o precedente. Eu duvido que se aquele cara, o primeiro que morreu fosse o Max, ele tivesse ligado que o rabo dele tava pra jogo. Se ele tá ligado, ele ia ter esse morro daqui. Mas o W.O., acho que é só CNG. E tá, W.O., sei lá, que não quer. Às vezes dá um probleminha no cabo ali, né? Como se não quer nada, não sei. Tá net, né? Tá. Entendeu? Às vezes tem que usar também o que tem, né? Tá querendo um tempinho. Vai ele. Ó, não vai passar do taco bunando, não, cara. Aí, aqui já era, viu? Já era. Já era. Aí, aí. Ó lá. Já foi. Tá treinando um boxezinho, Henrique? Não, mano. Eu vou te falar, o taco tá igual. É, tá lá, tá ligado? Eu tentei, mas eu acho que eu mais piorei do que melhorei, tá ligado? Posso estar enganado, mas eu acompanhei um pouquinho a rotina dele. No final das contas, depois de três meses, assim, eu já tava muito tolado em CS. Eu tô fechadão com você, viu, Henrique? Esse negócio de ficar jogando muito aí, blá, blá, blá. Isso aí, meu irmão, ficar acordando dez da manhã pra ver Big jogar, é coisa de corno. Enfim, vai te deixar ruim, mano. Eu tô fechado contigo, viu? Não joga, Henrique, pra jogar melhor. Cada coisa funciona diferente. A gente tava lá, nesse papo. Ei? Nossa, o que que é isso, velho? Mano. Isso, nossa, o que que é isso? O que aconteceu é que a Zero Zero tá amassando, o Coldzera tá amassando. E eu vou falar, velho. Quem lembra o que aconteceu no começo da CMD3, velho? Será que aquilo não tem nada a ver, não? Hum, rolou, né? Rolou, velho. Esqueci a da cavada. Mano, o jogo começou assim. E aí eu não sei, sinceramente, eu não sei o que que é melhor, jogar o MIEM Brasil no seu continente ou jogar o Meijo lá na Europa, tá ligado? Eu realmente não sei, velho. Pra uma organização, o que é melhor? Ué, pra uma organização é jogar o Meijo, legal. Não tem jeito. Por causa do dinheiro, né? É muito, velho. É muito. É papo de fazer, de fechar o projeto do ano, tá ligado? Puta prejuízo, é verdade, velho. Pô, mas o Novo MIEM também pode mandar uma caravana lá e movimentar o negócio, né? Não sei se é a mesma coisa, meu. Pra mim, é. De movimentar? Ah, não sei não, velho. Mano, Shalom Major, às vezes é aquela parada, velho. Fica mó oba-oba. No primeiro dia já tá 0,2. No segundo, você já tá fora do Major, velho. Agora, se for levar em consideração o valor do sticker... Ah, e muda muita coisa. Aí muda muito. Michel, tu fez minha aposta? Ainda não. Ah, mas como ainda não? Já começou. Calma, bebê. No líder do mercado, você pode entrar a qualquer momento. Ah, pode. E até bom, porque provavelmente pode ser que a T1 não comece bem, aí já vai... Já começou bem, velho, já começou bem, velho. Já tô perdendo dinheiro, velho. 2x0, T1, velho. Ai. Aqui é dele, velho. Mapa de quem? Aqui é dele. É um X1, hein? Aqui é dele, aqui é dele. Aqui é dele, ó. Tô falando. Que bonito, que bonito. Caramba, velho. Você é bonito. Cara, até quando vocês não vão aceitar? E aí todo mundo meio que, caralho, velho. A gente vai deixar os malucos fazerem isso com o Kou e com nós, tá ligado? A gente vai deixar... Eu acho que tem um pouquinho disso, velho. Ajusta. Só ajudou. Só ajudou, não é? Mudou, não sei, mas ajudou. Opa. Olha aí. Olha ele aí. É o que eu falo. Eles já estavam fortes contra o plano, né? Mas isso aí só... Existe a máxima do ganhar na moral, Nacky. Você tem que saber ganhar na moral, velho. Tem jogo que você precisa... O Kou dizer parece... Mano, ele tá avançando. Ele tá, velho. Ele tá, opera ele. Opera ele, velho. Mano, a história dessa 0-0 aí é tipo que história de chegar no Major e passar e chegar longe no Major também. A gente tá indo pra buscar a nossa vaga de volta, Nacky. A gente tá indo buscar. A gente perdeu uma vaga. Não, esse foi no outro também, hein? Tá ligado? Foi esse? Esse foi no outro. Ah, não sei. Mas eu tô querendo dizer do outro. Como é que a gente tinha vaga antes, entendeu? Sim, sim, sim. A gente quase passou e o Imperial passou. O Imperial passou contra 10 mil mil, inclusive. É que a gente perdeu com a Liquid, não é? Se eu não me engano, aqui no primeiro jogo de ataque tava muito ganho. Esse daí foi do R&R. Do Major foi que a gente perdeu pra 10 mil, viu? Mas o Nacky não tava ainda. Meu amigo. Caramba, tá sem massagem total, hein, mano? É isso, mano. Quantas são fixas das Américas? Começa a confusão. Eu acho que é 3. Hoje são 3 fixas e aí a gente perdeu uma por causa da... Isso. E são 3 fixas e aí a gente tem a vaga da Liquid e a vaga da Fúria. Que passaram porque estavam na segunda fase. A gente só teve dois times das Américas no top 16. Pra gente ter a nossa sexta vaga de volta, a gente precisa que passe mais um, tá ligado? Na verdade, a Fúria já começa. A gente precisa que dois times, pelo menos, passem pra segunda fase do Major. Porque a gente só vai ter um na segunda fase. É isso. A gente precisa que dois times passem pra segunda fase pra recuperar. Então, a gente meio que tinha cinco vagas. De zero aqui? É. E agora a gente só tem um time que começa na segunda fase. A gente não tem mais dois times que começa. 3x0 aí do brasileiro, velho. É, que o... No overpass. É 100 barra zero, né? É. Olha o taco. Olha o taco, velho. Olha o taco, velho. O taco, ele tá sem massagem, velho. Dá a hora ver o taquinho jogando assim. Voltei, hein? Porra. Tá aí, olha aí. Caralho, 16... 15 a 0? É, já tinha vazou o 16. É, já foi. E já foi. Ainda fizeram o Ezequiar, né? O Max tá no fogo ali. É forte, viu? Posiçãozinha de três killzinha garantida. Beleza. Ó. Nossa, aí, ó. Não vai ter major aí pra noveseta, velho. F também, né? É uma pena, velho. Noveseta é da hora, mano. É pra caramba, velho. Tipo, foi aquilo. GG ou OT, rapaziada. GG ou OT. Meu amigo. E olha quem terminou. Olha quem terminou. Aqui o final. Com tiseira no Davideus, velho. Puxa, velho. Cara, você vê, Naki? Que, às vezes, é o negócio de ganhar na moralzinha, velho. Tchau. Puxa, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma